Teve continuidade essa operação policial no bairro Santa Helena e o governador Valadares, né? Alguns comércios abriram normalmente na manhã dessa terça-feira. Miguel Brás e o Elton Cunha foram até a localidade, conferiram a situação e trouxeram a reportagem aí. Pode balançar. Na manhã desta terça-feira, alguns comércios da avenida Raimundo Albergaria, no bairro Santa Helena, abriram normalmente. Outros ainda estavam fechados por causa do horário de funcionamento. Após a sensação de medo que deixou boa parte dos moradores inseguros por causa de uma suposta ordem de fechamento dos comércios, a principal via já registrava o movimento de pessoas e veículos. Nessa segunda-feira, as atividades comerciais foram suspensas aqui no bairro Santa Helena, o que pegou muitas pessoas de surpresa. A polícia militar foi acionada para resolver a situação e agora apura o que de fato aconteceu. Ainda nesta terça-feira, algumas viaturas faziam a ronda pelo local para assegurar que tudo estava tranquilo. É, paz para o bairro Santa Helena, né? A gente está acompanhando de perto esse caso aí. É um caso inusitado, né? Porque remonta àquilo que acontece nas grandes capitais do Brasil. Citei algumas ontem, né? Toque de recolher, né? Só faltava essa em Governador Valadares, né? Só faltava essa, né?